Bulletproof, café com óleo de coco. O café que vai ter a cafeína, que é um alcaloide simpático mimético, vai mimetizar a ação do sistema nervoso simpático, te colocando em estado de luta ou fuga, trabalhando nos receptores beta, disputando receptor com adenosina, o que é fantástico, o que é ótimo, juntamente com o óleo de coco, em específico o MCT, o triglicerídeo de cadeia média, que é um lipídio, que fornece energias de forma muito rápida, muito boa, tem ação termogênica, que com isso vai te gerar muita energia, muita queima de gordura, então algo, uma bebida fantástica mesmo. Será que é isso mesmo? Então vamos falar um pouquinho do Bulletproof. Mas antes desvire a tela, tire da tela cheia, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, o café ele vai ter, desde que não seja descafeinado, a cafeína, na verdade até o descafeinado tem, mas aí é quantidade irrelevante. Legal, tem a nossa cafeína lá. Encurta para a gente, Leandrão, o que a cafeína faz? Ela é um alcaloide simpático mimético, imita o nosso sistema nervoso simpático, com isso te coloca em estado de luta ou fuga, quando te coloca no estado de luta ou fuga você tem uma liberação de catecolaminas, epinefrina, nor-epinefrina, entre outras, e com isso você tem efeitos catabólicos muito importantes para aumentar o desempenho, porque a energia tem que sair de algum lugar, no lugar que você tem estocado, a cafeína faz você ativar isso. Se não fosse tudo também diminui o seu apetite, e claro, como te coloca num estado muito legal ali, para você descer o pau, você tem um aumento de termogênese, termocalor, gênese, geração, geração de calor a partir de calorias, mesmo parado você queima mais calorias. Até aí substância maravilhosa, fantástica, indiscutível, o custo-benefício é excelente, é um dos suplementos mais honestos que vai ter juntamente com a creatina, já fez vídeo da creatina? Já, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Até aí tudo fantástico com a nossa querida cafeína. Agora, claro, nós vamos para o MCT, o triglicerídeo de cadeia média ou o óleo de coco. O que vai acontecer aqui? Eu estou assumindo que seja o MCT, muitas pessoas usam simplesmente o óleo de coco ou alguma coisa nesse sentido. Um óleo de coco é uma fonte de lipídios, lipídios que são saturados, a gordura saturada. A gordura saturada ela vai me matar? Sim, vai, 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 mas é que você já vai morrer de qualquer forma. Olha que vibe boa para começar o dia, coisa boa, hoje eu estou inspirado. Então, se você consumir gordura saturada ou não. Agora, a pergunta é, gordura saturada acelera a morte? O excesso, sim, tende a piorar o perfil lipídico. Ah, mas tem um estudo ali, pessoal, consome gordura saturada e tira o exame de colesterol três meses depois. O teu LDL vai estar pior, seu HDL vai estar pior. Mas eu estou falando de excesso, sei lá, vai pegar um cara de 70 quilos, ele vai consumir 100 gramas de gordura saturada. Pô, ele vai piorar o colesterol dele, não adianta você ficar, não porque banha de porco, porque tá bom, beleza, mas vai dar errado, fica tranquilo. Agora, eu estou falando isso por tudo bem. E eu estou falando do excesso, tá? Não seja, não seja, não coloque coisa nos comentários tirando palavras da minha boca. Então, o excesso. Agora, uma parcela, essa parcela a literatura é muito... Tem gente que fala de um terço, tem gente que fala de dez por cento, o que que eu tenho observado? Mais ou menos até um terço, gordura saturada no indivíduo que é magro, magro que eu digo com o pessoal de gordura adequado, que faz exercício físico, que faz aeróbico, que come legal, que treina, vai tranquilo. Vai ter um cara ou outro com histórico genético mais assim, beleza, a gente diminui um pouco, mas mais ou menos um terço em indivíduos muito saudáveis, que não fumam, etc. Me parece que vai muito bem, é o que eu sigo e o meu colesterol, o meu HDL é 60. Sim, vou fazer inveja agora. Então, o óleo de coco não tem nenhum tipo de problema, desde que ele não seja consumido em excesso. Ainda que se você puder consumir um ômega 3, alguma coisa é melhor. Ele é termogênico? Então, vamos entender a palavra pessoal, termo, calor, higiênico, geração, geração de calor a partir de calorias. Basicamente falando, basicamente falando, todo o processo digestivo envolve uma lei de termogênese, porque para fazer a própria digestão você gasta energia, gasta calorias, por isso que é muito comum depois que você comece a sentir um calorzinho, sabe aquele calorzinho da churrascaria? Você chega lá e fala, pô, até que estou com frio. Você começa a comer, você fala, caramba gente, com vontade de tirar a roupa, um calor do caramba. Essa linguiçona aqui me deu um calor, e aí a pessoa tira a roupa, por quê? Termogênese. Só que o que acontece é que a gordura tem muita caloria também, e a termogênese que se gera, ela não é maior do que a caloria do alimento. Logo, você dizer que o MCT, óleo de coco, é uma substância emagrecedora? Não, seria assim, uma demência bioquímica, mais ou menos. Então, isso não é verdade, na verdade é muito mais fácil você engordar consumindo gordura do que emagrecer. Então, ela ser termogênica não significa nada para a gente, não vai ajudar a gente a emagrecer. Ela nos dar energia? É verdade, mas a energia vinda do carboidrato é muito mais interessante. Então, é questionável a sua utilização, eu já fiz vídeo sobre MCT, tem pouquíssimas aplicações que realmente valem a pena. Muitas pessoas tomam a cafeína junto com óleo de coco e vai para o aeróbico em jejum, não vai dar certo, não está em jejum, então você já perde completamente esse benefício, então você não vai fazer isso. Se você pensa em consumir os dois para ir treinar e tal, tudo bem, você vai ter mais o benefício da cafeína do que do MCT, porque se você está numa dieta equilibrada você vai ter energia para treinar, e se você não tiver energia para treinar porque você está em cutting, não é exatamente o MCT que vai te levantar do zero para o cem, é mais interessante uma refeição com carboidratos. Então, se você procura um aumento de desempenho, a cafeína por si só é excelente. Se você busca fornecimento de energia, você pode usar o óleo de coco, eu vejo muitas outras coisas na frente para a maioria dos casos, que fique claro. A combinação dos dois tem algum efeito sinérgico? Não tem. Ah, mas os dois são termogênicos, mas não tem sinergia, um é de um e o outro é de outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a gente já entendeu que o da cafeína é realmente muito bacana, porque ela não tem calorias, mas já o do óleo de coco não é exatamente, é por aí que você vai emagrecer. Ele tem propriedade anti-inflamatória? Então, tem, mas isso não vai exatamente tornar o melhor alimento do mundo, entende? Você também tem outros alimentos anti-inflamatórios, você tem lesão você não vai usar óleo de coco, etc. Ah, mas ele vai dar saciedade. Lógico, claro, qualquer fonte de gordura dá saciedade, só que aí que está, você já deve ter percebido, não adianta você ter saciedade e colocando um monte de calorias para dentro, porque por exemplo, McDonald's também dá saciedade, vai lá e come quatro Big Macs, olha, me deu uma saciedade, um calorzão, termogênese. Então, sabe, para você ter saciedade, você comer vai dar, então o que você está fazendo ali é comendo, inclusive você pode ter muito mais saciedade com outra opção, porque querendo ou não uma fonte de gordura vai te dar saciedade, só que também vai te dar muita caloria, é um alimento que, vamos dizer assim, seja líquido, então, se você consome uma coisa sólida, sei lá, feijão, gema de ovo e mistura com uma psyllium, cinco gramas, você vai ter mais saciedade e talvez até quem sabe ingerindo menos calorias pelo nível de saciedade que você vai ter, então também não é exatamente um bom argumento. Resumindo, o bulletproof ou o café com óleo de coco ou alguma gordura, nada mais é do que a mistura dos benefícios do café com os benefícios do óleo de coco que a maior parte das pessoas superestima, é só isso. Então, não tem nada demais e eu ainda acho que o gosto fica ruim para caramba, mas aí é minha opinião, opinião cada um tem a sua. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é, devo ou não devo usar? Pessoal, se vocês estão buscando emagrecimento e o bulletproof ficar dentro dos macros do seu dia, você pode usar, agora você não vai ter nenhuma vantagem extra na mistura dessas duas substâncias, principalmente se isso sair um pouquinho mais caro e você não gostar do gosto, simplesmente isso. Eu tenho vídeo aqui sobre a cafeína e tenho vídeo também sobre o triglicerídeo de cadeia média. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com o vídeo do MCT aqui, porque eu imagino que vocês entendam menos de MCT do que de cafeína, estou pensando eu. Então, está aqui o vídeo do MCT, se quiser o da cafeína digita Leandro Twin mais cafeína, assiste um, assiste o outro e deixe um comentário falando que veio daqui. Vamos ver quantas pessoas vão para lá.